O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Estamos agora com Paulo Silveira, representante da Sala do Empreendedor. Paulo, explica para a gente, para a Lagoa TV, o que é a Sala do Empreendedor. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite aos que assistem e ouvem a Lagoa TV. Satisfação em falar com os senhores. Bem, a Sala do Empreendedor é o espaço onde o empreendedor, o próprio nome diz, é oferecido um serviço de atendimento, de desburocratização. Ou seja, o empreendedor, o empresário que queira montar a sua empresa, que é o caso de James, montando hoje, fazendo a sua empresa, constituindo como profissional liberal que é, quiropraxista, abriu e fornecendo o alvará para ele, o alvará de bombeiro, o alvará de localização e o alvará de saúde. Enfim, nós estamos lá oferecendo todo o serviço e prestando da melhor maneira possível. Temos mais quatro profissionais conosco. É isso, Jefferson. Ok. E ao lado está a Bruna Sbar de Loto, que é do Sebrae. É isso, Bruna? Exatamente. Qual é o que o Sebrae tem feito pela nossa cidade? Qual é a razão da tua visita aqui hoje? Boa noite. Boa noite, Jefferson. É um prazer imenso falar com vocês, com o pessoal de TAPS. E hoje o que o Sebrae está fazendo na cidade é uma ação da qual a gente promove o empreendedorismo, a gente desenvolve os empreendedores que já existem, e como no caso do James também, a gente conduz para que a gestão seja eficaz, que ele consiga mensurar o que está acontecendo e o importante é que o quê? Que as empresas acreditem no negócio, que façam também inovações, que tragam a tecnologia a favor e é por isso e por outras parcerias que a gente também está inserido em outros eventos da cidade. Então, para nós é sempre um prazer estar conversando diretamente com os empresários e ressaltando isso, que por mais que esse momento seja um pouquinho mais delicado, mas que os empresários confiem em nós para a gente poder trabalhar junto com o plano de negócio, que é o início de qualquer concepção de empresa. E a partir disso a gente descreve, a gente é mais assertivo nas decisões. Então, por mais que não tenha o Sebrae físico em TAPS, tem o Paulo, que é o nosso colega, que ele tem o meu contato, tem o meu número, então uma vez por semana eu estou aqui na cidade visitando as empresas para a gente conduzir trabalhos com o Sebrae, Senai, Senac, com outros parceiros também. E isso que é importante, trazer parcerias para a região. Bruna, mas como é que funciona na prática? Eu, vamos admitir que eu seja um empresário e estou com dificuldade na minha empresa. Como é que eu procuro vocês para me esclarecer, tirar dúvidas e tal, e ver se a minha empresa é viável ou não? Perfeito. O que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar o Paulo, que o Paulo contata comigo e eu venho até a empresa fazer um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? É uma consulta que a gente faz para as empresas. É a mesma coisa de um ser humano que vai ao médico. Primeira coisa, a gente detecta os problemas, o que está acontecendo, para depois a gente receitar o remédio, que é o quê? Como fazer, que é a segunda visita que a gente faz. Então é essa a estratégia, visitar, entender, diagnosticar, para depois começar a trabalhar em cima. Então quem tem esse problema, quem está com essa dificuldade, contata o Paulo, que eu vou, o Paulo às vezes também me acompanha em algumas empresas, e que a gente consiga fazer alguns trabalhos. Uma vez por mês a gente vai nas empresas, faz isso, e a gente propõe ações a longo prazo também. Então esse é o nosso trabalho junto aqui com o pessoal. O Paulo, isso tem algum custo? Como é que funciona isso? Gratuitamente, Jefferson. É importante isso porque a Bruna vem para dar essa assessoria, e nós também, e o empresário não paga nada por esse processo. Então é interessante que eles se engajem nisso, tenham esse interesse, porque é o mapeamento do seu negócio, da sua empresa, ver o que está dando certo, o que precisa melhorar, quais as alternativas. E isso é oferecido gratuitamente, tanto pela Sala do Empreendedor, quanto o Sebrae, mais pela Bruna, que nós estamos acompanhando as empresas, falando com os empresários, os donos de empresas, para que abram suas portas e façam da melhor maneira possível o seu negócio render. Ok, Paulo. Então, onde os empresários te procuram? É na prefeitura? É no... Dá o endereço para que facilite esse contato aí, ou e o telefone também? Bem, Sala do Empreendedor é na Avenida Cisbrasil, 533, onde era a antiga Oi, ali a CRT, em frente ao restaurante Dom Carlos. E o nosso telefone é 3672-5239, estamos à disposição das 8h às 15h. Legal. Pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado. Obrigada, Jéss. Nós que agradecemos, Jéss. Obrigada. Obrigada.